E após três décadas de viação limeirense no transporte público em Limeira, finalmente uma nova empresa assumiu o sistema em um contrato emergencial que dura até agora. Além disso, tivemos o escândalo dos radares, um concurso público precário que deixou na mão milhares de candidatos e uma crise hídrica de grandes proporções em meio a um calor de 40 graus que afetou a vida da população. Mas também tivemos boas histórias, hein, Caio? Quem se lembra da aposentada de 81 anos que decidiu dar uma voltinha no anel viário de Limeira com uma cadeira motorizada? Acompanhe agora fatos que marcaram o corte de ano dos limeirenses. O início do ano foi marcado pela polêmica dos radares em Limeira. No dia 14 de janeiro, o prefeito Mário Botion anunciou que iria romper três contratos com as empresas Cobracim e Centran, responsáveis pelo sistema de semaforização, radares e emissão de multas em Limeira. A decisão foi tomada após uma reportagem da Rádio Bandeirantes denunciar uma suposta máfia das multas em operação na cidade. Apesar do rompimento dos contratos, as multas emitidas não foram canceladas. Feitas as aferições pelo Inmetro, todas as multas aplicadas não há por que se falar em cancelamento. Essa possibilidade não existe. Foi tudo feito de maneira legal, com os radares completamente aferidos, não só o equipamento, mas o seu entorno e as condições da sua instalação. Portanto, as multas estão válidas e nós não estamos falando em fazer cancelamento de multas. Nós estamos falando em fazer o encerramento dos contratos, que são coisas bem distintas. Falta de fiscais, atraso na abertura dos portões, desorganização no fornecimento de alimentação para os fiscais de prova, além de outras falhas graves causaram o cancelamento do concurso público da Prefeitura de Limeira, que estava marcado para acontecer no dia 2 de fevereiro. Mais de 30 mil pessoas foram afetadas pelo cancelamento da prova, que foi organizada pelo Instituto Águia. Em 15 de fevereiro, a empresa Sunsetur assumiu o transporte coletivo da cidade. Com a marca Solimeira, os novos ônibus têm ar-condicionado, Wi-Fi, tomada USB e acessibilidade. Pelo menos 90% da frota que entrou em circulação era zero quilômetro. Mais avanços no setor. No dia 29 de junho, a Prefeitura de Limeira protocolou na Câmara Municipal o Plano de Mobilidade Urbana. Além do plano, quatro anexos foram redigidos com base em um estudo realizado pela GPO-Cistran, que trata da política de mobilidade urbana do município, como transporte público, sistema viário e de trânsito. O período de estiagem e as queimadas constantes castigaram a cidade. Na segunda quinzena de agosto, a Prefeitura de Limeira multou uma usina por queimadas irregulares de grandes proporções em um canavial, nas proximidades do residencial Rolã. A multa foi de R$ 138 mil. Mais tarde, em 8 de novembro, outro incêndio de grandes proporções atingiu o orto florestal de Limeira. A defesa civil e o corpo de bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas. Até agora, a suspeita é de um incêndio criminoso. Desespero na Ponte do Esqueleto. Em 28 de setembro, uma jovem de 21 anos, moradora de Rio das Pedras, sofreu um acidente durante um salto e precisou ser socorrida e encaminhada à Santa Casa. Mariana Vieira sofreu uma luxação na região lombar. A prática de esportes radicais no local é proibida. Crise hídrica. No início de outubro, a intensa onda de calor afetou os níveis dos reservatórios de águas de Limeira. O clima seco e as altas temperaturas, aliados à pandemia, que deixou mais pessoas em casa, provocaram um aumento de 22% no consumo diário. Vários bairros ficaram sem água ou sofreram oscilações no abastecimento. Em 7 de outubro, Limeira registrou o dia mais quente dos últimos 30 anos. Os termômetros bateram 39,7 graus Celsius, segundo o Sepagre, que iniciou as medições em 1990, o dia mais quente da história. No mês seguinte, uma nova crise no abastecimento, desta vez motivada por uma tragédia. Em 12 de novembro, vários bairros de Limeira ficaram sem água após um acidente, que interrompeu o fornecimento de energia na captação de água bruta do rio Jaguari, suspendendo o tratamento e a distribuição de água. A queda de energia foi causada pela morte de um jovem, que se pendurou em uma torre de energia elétrica em Engenheiro Coelho. O rapaz, de aproximadamente 20 anos, sofria de depressão e teria tirado a própria vida. Limeira nos holofotes. Em 15 de setembro, a cidade foi destaque na imprensa nacional, quando a aposentada Maria Tereza Gravena, de 81 anos, usou uma cadeira motorizada para atravessar a cidade, circulando pelo anel viário e pela rodovia Limeira-Piracicaba. Dona Tereza ficou famosa em todo o Brasil, quando as imagens da aventura viralizaram nas redes sociais. Mas terminou tudo bem. A senhora faz ideia que a senhora está famosa na cidade? Não, eu saí apenas para dar um abraço na minha filha, que fez aniversário. E como eu não posso tomar ônibus, o carrinho não sabia que não podia andar na pista. Eu achei que o carrinho era para mim andar. No dia 10 de outubro, a educadora realizou o sonho de um limeirense com síndrome de Dow. Um cavaquinho e um violão foram entregues a Valdevino Belimbrisa, morador do Jardim Santa Olália, que ama tocar os instrumentos, mas não tinha dinheiro para comprar outros, desde que quebraram anos atrás. A família passa por dificuldades financeiras e receberam ajuda também de ouvintes da educadora. Em 15 de outubro, Limeira foi novamente destaque nacional, quando o engenheiro de produção Lucas Cicolim, de 31 anos, venceu o 14º episódio do reality show de gastronomia Masterchef Brasil da Band. Lucas foi o melhor cozinheiro nas duas provas do programa, e levou um troféu e muitos outros prêmios para casa. No dia 1º de dezembro, um vídeo de um cãozinho se refrescando na fonte da Praça Toledo Barros, no centro de Limeira, chamou a atenção de muita gente. Na gravação feita pela recém-eleita vereadora Tatiane Lopes, protetora, o cão não aguentou o forte calor de 30 graus Celsius e pulou na fonte da praça. O vídeo do bichinho brincando viralizou. E a carreata com o Papai Noel marcou a inauguração da decoração de Natal em Limeira. Do carro, o bom velhinho acenou para as crianças, mas não desceu e também não ficou na gruta, como acontece tradicionalmente para evitar aglomeração. As lojas iniciaram o horário estendido das 10 da manhã às 8 da noite, mas após a flexibilização da fase amarela do Plano São Paulo, o funcionamento foi ampliado das 9 da manhã às 9 da noite.